A minha sorte, a dor, a cruz levar Sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é a minha luz Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Avra encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo O mundo vencerei Jesus vai comigo E não temerei Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei E não temerei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus É grato servir a Jesus